Vai então, é uma satisfação, batalhar com você, pode crer Mas nessa fita você vai perder, porque eu falo que você vai perder E pra aproveitar dá um salve pra câmera, fala que você vai perder Porque é mó ruim, eu explico assim E nessa fita mano, hoje eu causo seu fim Tá dando risadinha mano, para com isso Porque nessa fita você sabe, freestyle é compromisso E disso você sabe, meu mano, você tá fodido comigo Meu mano, moleque chegando fazendo freestyle, você sabe que eu te arraso Você é fraco irmão, eu quero ver se você tem um freestyle que é bom Eu acho que não, o beat acabou, essa é a fita Enquanto o beat acaba, eu acabo com a tua vida Tem resposta do outro lado, mas gênio na voz Aperto! Mano, eu vim da cidade, da lana laranjeira Aqui eu chego mano, que vai perder na primeira Tá ligado que tô meio nervoso Porque assim, meu mano, o freestyle é cabuloso Eu chego aqui, demonstrando a minha ideia Eu fico até nervoso por ver essa plateia Mas calma que eu mando o meu recado Eu fico até nervoso, mas acabo com esse MC emocionado É isso, mas gênio terminou, mas gênio volta Compromisso mano, é MS sabotage Tá ligado mano, que na rima o mas gênio age Que tu não aguenta que eu chego com freestyle ali e origina E você me renda, violenta, me alebada Tá ligado meu parceiro que tu não aguenta e não entende nada Eu chego na verdade, na vandana de que são Eu tô travando mano, aí eu disse que eu já tô na emoção Calma aí, deixa eu te dizer que eu tô emocionado Eu chego aqui, vai dar a fazer O CD aqui tá tendo, como é que eu vou fazendo Tá ligado meu parceiro que me amém Tá quentinho, daqui a pouco ela frita Tá ligado meu parceiro, cê é tipo um MC Que não fala nada, não grita e eu tô chapando Mas eu te mando, amém, mano? Show, Guilhermão na voz, 30 segundos Sorte de dia Você tá travando, mas cê é a moleque Reparando bem, pra você cê trava mais que um vídeo playback Mas se liga só na disciplina Todo mundo odeia o Cris, Július Economiza rima Porque não manda e hoje você dança Tá facho, é Todo mundo odeia o Cris, tem um golpe baixo Porque você é um vacilão Quero entrar no rap, meu mano Faça a taxa de inscrição Se você pega referência Essa é a essência Por isso mano, aqui é decadência Porque meu mano pode pá Eu falo da quicha, pode pá Que chato ver você rimar Abusado Trocadilhos e fames Família pela ordem Cês ouviram Cês tão ligado como é que funciona, certo? Barulho para Magênio Barulho para Guilhermão Guilhermão estará próxima Valeu Magênio